A todos a gentileza de ocupar esses lugares e aos portadores de aparelhos celulares a gentileza de colocá-los no modo silencioso ou desligá-los. O Ministério da Cultura e a Futura Networks apresentam a coletiva de imprensa da Campus Party Brasil 2012. Essa será a quinta edição do maior acontecimento de inovação, ciência, entretenimento e cultura digital do mundo. Ela será realizada entre os dias 6 e 12 de fevereiro no Centro de Exposições AIMB, cidade de São Paulo. Para dar início à nossa solenidade, convidamos a ocupar os seus lugares, representantes das organizações e entidades que fazem parte dessa narrativa de sucesso. Convidamos os nossos anfitriões, o senhor Mário Teza, diretor-geral da Futura Networks do Brasil e diretor-geral da Campus Party Brasil 2012. Também o nosso anfitrião, o senhor Antônio Carlos Valente, presidente da Telefônica Vivo, que é patrocinadora da Campus Party. E convidamos também, temos a honra de apresentar a sua excelência, o prefeito de São Paulo, o senhor Gilberto Kassab. Convidamos também o presidente do SEBRAE Nacional, o senhor Luiz Barreto. O vice-presidente da HP Brasil, o senhor Juarez Ortea. e o presidente do NIC-BR, Demi Getico. chamamos também o senhor Web Rezeque, secretário municipal de participação e parceria. Neste momento, agradecemos e registramos a presença de autoridades e personalidades, dos curadores, parceiros e campuseiros, bem como apoio dos patrocinadores da Campus Party Brasil 2012. Prosseguindo essa atividade, gostaria de fazer a apresentação do vídeo institucional da Campus Party Brasil 2012. O vídeo vai ser apresentado durante a Campus Party. Ouviremos, então, a palavra do nosso anfitrião e diretor-geral da Campus Party Brasil 2012, o senhor Mário Teza. Bom dia. Obrigado a vocês terem vindo até aqui e aguardado. Obrigado ao pessoal que também está na internet, nas redações, os campuseiros e campuseiras que estão nos acompanhando agora pela Campus TV, Campus Live. É com grande satisfação que nós anunciamos a quinta edição da Campus Party no Brasil, que é o maior acontecimento de internet do mundo, com destaque para as áreas de inovação, entretenimento digital, ciência e cultura digital. Nós, esse ano, batemos todos os recordes. A maior prova do nosso sucesso foi a venda antecipada dos nossos ingressos já em setembro do ano passado. Não tínhamos ainda nem a programação divulgada e a nossa audiência estava ali presente. e, neste ano, nós temos a grata satisfação, prefeito e secretário Web, de inaugurar a Casa Nova no Iambi. Graças à Prefeitura, o esforço do secretário foi muito grande, prefeito e do senhor. O seu segundo Twitter foi para a Campus, quando o senhor entrou no Twitter. E nós só temos a agradecer o apoio da Prefeitura. Sem ela, seria impossível fazer a Campus Party do Brasil, a maior campus até agora do mundo. serão 7 mil participantes que estarão na parte congressual, 5 mil acampados, e nós temos uma previsão de 200 mil visitantes na área expo. Nós teremos uma grande novidade também para o nosso público, que teremos a transmissão para todos aqueles que não poderão estar em São Paulo nesse período, da Campus Live, que é o nosso ambiente bastante interativo. Além da transmissão, todos que estiverem na internet vão poder dialogar com os nossos palestrantes, com as autoridades, com todos. Transmitiremos mais de 150 horas ininterruptas. Serão quatro canais e a grande característica de todo esse nosso trabalho é a transversalidade. São mais de 12 áreas do conhecimento, mais quatro áreas especiais e que alguns dos nossos apoiadores aqui também desenvolverão. O destaque esse ano é a questão da computação em nuvem, cloud computing, mobilidade e gamificação. Gamificação, esses detalhes a gente pode dar também no decorrer, mas isso tem marcado tanto a internet brasileira como o mercado, as relações dos governos em termos mundiais. Uma outra marca também importante esse ano é o reforço que nós temos na parte de empreendedorismo. Nós temos o Campus Empreendedorismo, uma parceria com o SEBRAE, e que aqui o presidente vai desenvolver. Teremos também a semana do IPv6, que está sendo organizada pelo Comitê Gestor da Internet, o EducaParte, pela Fundação Telefônica, além de nós termos na Zona Expo, pela primeira vez na América Latina, o Intel Stream Master, que é como se fosse o maior campeonato de games eletrônicos do mundo. Teremos, para finalizar, nomes importantes da tecnologia, do nosso mundo da internet, do mercado de governos e de temas da atualidade. Nós reforçamos muito a construção da nossa agenda, do nosso conteúdo de forma colaborativa, para quem acompanha há mais tempo a Campus Party, sabe que há um ano está em funcionamento o CSI, é uma ferramenta que é onde os campuseiros, qualquer cidadão, qualquer jovem pode sugerir conteúdo, palestrantes. E nós, além desse conteúdo extremamente valorizado, que nós veremos na Campus, muito rico, teremos também aquela combinação entre os pioneiros da internet e os inovadores ou as inovadoras, que ainda não são conhecidos, mas farão a diferença daqui a algum tempo. Então, dentre eles, que vocês têm no kit, nós temos o John Cleansing, que é um dos pais da internet mundial, o Demi Gettico aqui vai discorrer sobre isso, Vince Gerard, que é o produtor de uma série muito famosa no mundo chamada Game of Thrones, Dave Haines, vice-presidente do desenvolvimento da SoundCloud, responsável pela música Hack Day e Open Music Day Mídia, também é uma iniciativa muito importante, vocês verão esse debate o tempo todo durante a semana, Chris Hoffman, que é o diretor de engenharia e projetos especiais da Fundação Mozilla, e além dos representantes dos movimentos Ocupy Wall Street, Primavera Árabe e Acampada do Sol, que pela primeira vez no mundo vão se encontrar para debater esses movimentos, a internet, as redes sociais. Eu quero só para finalizar, reforçar a importância dos nossos jovens talentos, as empresas, os governos, as universidades vão a campus para dialogar, para conhecer, para conversar, para descobrir o valor dessa juventude que se expressa na campus e outros nem tão jovens como nós da organização. E, para isso, a gente disponibiliza uma ferramenta chamada CP Labs, que é a nossa plataforma de inovação aberta. Não vou discorrer aqui sobre ela, mas o dado importante é que, cada vez mais, São Paulo, o Brasil, percebe que fazer ações de inovação aberta aceleram os processos de inovação das empresas. Num processo normal, leva 10 anos para prototipar uma ideia, 10 anos para ela ganhar mercado. Com inovação aberta, isso é reduzido a dois anos. Então, imagine a velocidade, imagine o ganho, imagine também o quanto pode ter de empreendedorismo para essa juventude toda. Hoje, já somos 160 mil participantes e, para finalizar, eu quero agradecer, então, à Telefônica, que desde a primeira vez trouxe, e o presidente Valente é o responsável por isso, a ideia da Campus Party junto com a futura da Espanha para o Brasil. Sem ele, não existiria a Campus para nós podermos realizá-la também. A Prefeitura de São Paulo, como eu já citei, o governo do Estado, que também é o nosso parceiro fundamental, através do governador Alckmin, o governo federal, através dos seus vários ministérios e empresas, o Ministério da Cultura e, aqui, representando todos o SEBRAE, além da Caixa Econômica Federal, o Bradesco e a HP. Então, é isso. Muito obrigado. E, hoje, é uma atividade singela, mas saibam que os milhares que estarão na Campus e os que acompanharão sabem do valor do apoio de vocês e, sem vocês, nós não faríamos isso. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Mário. Aproveitamos para agradecer e registrar a presença do Bruno Souza, que é presidente do Instituto Campus Party. Muito obrigado, Bruno. Vamos ouvir agora as palavras do nosso também anfitrião, o senhor Antônio Carlos Valente, presidente da Telefônica Vivo, patrocinador da Campus Party Brasil. Muito bom dia a todos. Nós estamos chegando à nossa quinta edição do Campus Party. Então, a primeira coisa que a gente deveria falar no dia de hoje é que esse evento é um evento absolutamente consolidado no dia de hoje. Eu vejo aqui essa coletiva, esse ambiente totalmente lotado de pessoas e eu lembro da primeira coletiva que nós fizemos do Campus Party. Que diferença, que ninguém sabia exatamente o que era Campus Party. E, da mesma forma que o Mário fez essa menção sobre o apoio que nós tivemos, a gente não pode deixar de registrar o apoio que o prefeito Kassab deu desde o primeiro momento também ao evento. E aí, a experiência que a gente tinha na Telefônica era uma experiência de fazer o Campus Party em algumas cidades espanholas e, num dia lá do ano de 2007, nos perguntaram se seria viável fazer o Campus Party aqui no Brasil. E a gente disse que, provavelmente, sim, que a gente teria que encontrar o apoio institucional de todas as entidades dos governos para que isso fosse possível. E eu fui lá visitar o prefeito Kassab e o prefeito Kassab, com meia hora de explicação do que era o evento, que eu confesso a vocês que eu não sabia explicar exatamente o que era, porque, como eu sempre digo, para conhecer e valorizar o que é o Campus Party, tem que ir lá, porque, senão, qualquer um que diga o que é aquilo ali, o pessoal vai dizer que você está mentindo, tem que ir lá. E ele não só apoiou, como definiu uma série de condições básicas, que a gente tinha que fazer esse evento no mês de janeiro ou fevereiro para compor o catálogo de eventos da cidade de São Paulo e, realmente, foi um apoiador desde o primeiro instante, sabendo que a primeira edição que nós fizemos foi lá no Ibirapuera, depois passamos para os centros de convenções de imigrantes e agora estamos fazendo o que nós imaginamos seja um grande movimento, passando para um local muito mais confortável, um local de muito mais possibilidade com relação à recepção das pessoas e a gente espera que, efetivamente, seja um sucesso essa quinta edição do Campus Party. E, para essa edição, como nós temos também feito ao longo dos últimos anos, nós temos trabalhado em diversas vertentes. A primeira vertente que nós temos sempre tido a possibilidade de trabalhar é que a gente possa dizer com orgulho que os campuseiros vão ter a maior velocidade de acesso à internet no Brasil. Então, a gente tem tido sempre essa preocupação e não será diferente dessa vez. Nós estamos aí com o apoio do Ari, cadê o Ari? Ari está ali, que é o nosso homem de peso da tecnologia, que não só agora está com o IPv6 de uma maneira bastante profissional. Talvez, no ano passado, a gente tenha feito uma primeira experiência. Agora, a coisa está absolutamente consolidada com o IPv6. E, também, agora, nós estamos duplicando a capacidade. Nós estamos oferecendo 20 gigas para todos os campuseiros. E esses 20 gigas, com todas as características de uma rede de telecomunicações, ou seja, com vias duplicadas, capacidade de resistir a qualquer tipo de problema que venha a ocorrer, que nós esperamos que não ocorra, mas de qualquer maneira se vier a ocorrer. Nós estamos com todas as contingências de uma empresa de telecomunicações. Eu acho que é a primeira grande diferenciação que a gente tem em um evento desse. Ou seja, todos que vão para lá sabem que vão ter uma experiência única de conectividade. Mas nós vamos fazer algumas outras coisas também esse ano. Além da conectividade, nós vamos fazer uma série de outras coisas. Eu acho que uma das coisas importantes é que, ao longo de todos esses últimos anos, nós observamos que o Campus Party era um grande celeiro de talentos. E, já no Campus Party, em 2011, nós tivemos a oportunidade de fazer um concurso. Através desse concurso, nós selecionamos uma série de jovens que, apresentando seus projetos, tiveram a possibilidade de ser selecionados, escolhidos, tiveram benefício por isso e nós vamos fazer exatamente isso dentro de um contexto até agora maior. Como vocês sabem, nós estamos envolvidos num projeto de identificação de empreendedores, de empreendedorismo, que é o projeto Waira. Nós fizemos a primeira semana Waira no ano passado. É um projeto onde nós procuramos dar todas as condições aos jovens. Foram 500 e poucos jovens que se apresentaram. Fizemos uma peneira, fomos peneirando, peneirando. Hoje nós temos os 10 primeiros selecionados, que não só recebem o valor financeiro para desenvolver os seus projetos, mas também tem espaço, tem o apoio de grandes mentores para que eles possam levar adiante as suas ideias. E nós vamos fazer isso também agora, esse ano, dentro do Campus Party, no que a gente está chamando de Aira Contest. Aqueles que estiverem dentro do Campus Party poderão apresentar os seus projetos e aquele que for selecionado vai ter a possibilidade de entrar na segunda semana Waira, como sendo um dos 30 já finalistas da semana Waira. E, além disso, vai ganhar também uma coisa que eu acho que faz parte do sonho de todos os jovens, que é conhecer o Silicon Valley. Nós vamos enviá-los também, vamos enviá-los, se for mais de um, para o Silicon Valley para que ele possa ter uma experiência. E essa é a primeira informação legal que vai acontecer, que nós vamos desenvolver dentro do Campus Party 2012. Bom, é bom sempre destacar que, nesta última semana, o MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, e, para engenheiro, é assim como se fosse a coisa mais importante do mundo, todo mundo fala do MIT com muita ilusão, e reconheceu o Aira como a maior iniciativa internacional de desenvolvimento do empreendedorismo. E, por essa razão, nós firmamos o acordo com o MIT. E, agora, além de todas as coisas que eu falava dentro do projeto Aira, os jovens também vão ter a possibilidade de contar com o centro de empreendedorismo Aira dentro do MIT, que é uma outra iniciativa superlegal e que aconteceu essa semana. Bom, agora, telefônica vivo, estamos falando de coisas fixas, estamos falando de coisas móveis, e a gente não pode também esquecer que o mundo passa muito por a conectividade via mobilidade, as aplicações diversas que cada vez surgem para o mundo móvel. Por isso, nós também estamos lançando uma outra iniciativa que tem o sugestivo nome de Hackathon. Está certo? Falei certo? Falei errado. E, aí, mais aberto, não só para aquelas pessoas que estiverem presentes, nós vamos estabelecer algumas categorias de premiação para futebol, que é uma coisa que o brasileiro não gosta, a parte de sustentabilidade, e aí envolvendo dois grupos, pessoas que têm algum tipo de habilidade, e iniciantes, e projetos educacionais mais para iniciantes. E também temos um conjunto de reconhecimento a esses jovens que vierem a ser selecionados dentro desse projeto que procura colocar cada vez mais o mundo móvel entre as diversas possibilidades de desenvolvimento de aplicações. Um outro ponto, que acho que já foi mencionado aqui pelo Mário, a gente está fazendo pela primeira vez o que a gente chama de Semana EducaParte. E, na Semana EducaParte, nós vamos trazer algo como 200 a 250 especialistas em educação de diversas partes do Brasil, teremos diversos debates de como unir educação com novas tecnologias, com novas ferramentas, e, para isso, nós estamos trazendo um dos maiores especialistas do mundo, que é o Sugara Mitra, da Universidade Newcastle, na Inglaterra, e que também é um professor convidado do MIT, que estará conosco num debate, falando sobre as diversas e múltiplas possibilidades que existem de ter melhoria no processo educacional utilizando novas tecnologias. Ele vai dar uma entrevista coletiva para vocês todos, e eu acho que seria uma experiência única que vocês poderiam desfrutar, não só a coletiva, como também da apresentação dele. E, por último, vocês sabem que nós temos aí uma prioridade muito grande com relação à questão da inclusão digital em projetos que levem as pessoas a se conectarem. Estava falando com o Demy um pouquinho antes de vocês chegarem. Os números que nós temos preliminares dão a ideia de que o Estado de São Paulo é um Estado que tem um nível de penetração de banda larga fixa, e não é um trabalho somente da Telefônica, mas é um trabalho de todos os operadores, e a Telefônica se orgulha de fazer parte desse grupo, onde nós temos seguramente um mais alto nível de penetração de domicílios do Brasil. Os números preliminares que eu tenho dão conta de que entre 6,5 a 7 milhões de domicílios no Estado de São Paulo já estão conectados à internet, o que é uma coisa muito positiva. E, no caso de Brasil, a gente atuando com a Vivo, chegamos a cerca de 2.500 municipalidades brasileiras conectadas. Por isso, nós vamos ter um novo espaço para falar sobre temas de inclusão digital e vamos falar sobre alguns projetos que são projetos emblemáticos. E a Françoise Trapenar, que é a presidente da Fundação Telefônica, infelizmente não está com a gente hoje, mas vai falar sobre um projeto muito legal da Vivo, que foi desenvolvido lá em Santa Cruz de Cabralha, com aplicação de tecnologias de terceira geração para conectividade numa colônia de pescadores. E vai ter a oportunidade de debater não só esse projeto, como outros projetos, são muitos dos projetos que a gente tem no Brasil e fora, com a secretária de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações, a doutora Lígia Lupato. E, além disso, nós vamos ter um conjunto de cerca de 20 voluntários, 20 voluntários da própria Telefônica, fazendo o que a gente chama de batismo digital. Vão estar espalhados pelo Campus Part, tentando fazer com que as pessoas sem uma experiência muito grande no mundo digital possam ter o que a gente chama de batismo digital. E, para isso, nós estaremos lá com esse voluntário de fazer esse trabalho de entronização dessas pessoas dentro do mundo digital. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, Marcelo, esqueci, lê, falei tudo. E o que nós gostaríamos, só para finalizar, é de convidar vocês para estar conosco a partir do dia 6. E, como eu sempre digo, tem que ir lá para conhecer aqueles de vocês que não tiveram a oportunidade de estar, que venham a compartilhar essa experiência, que é uma experiência única e é uma experiência que realmente a gente se orgulha muito no Brasil de ter tido a possibilidade de apoiar o Paco, o Mário, nesse desenvolvimento. E, de novo, nada disso seria possível se nós não tivéssemos tido apoio do prefeito Kassab, se nós não tivéssemos tido o apoio do governo estadual através do governador Geraldo Alckmin e também do governo federal. E esse projeto, ele tem essa característica, ele realmente une todas as instâncias de governo do Brasil, federal, estadual e municipal, que eu acho que o que a gente tem o objetivo de fazer é fazer com que exista cada vez mais o uso de ferramentas que possam transformar a vida das pessoas no nosso Brasil, fazendo com que as pessoas tenham mais possibilidade, mais competitividade e que a gente consiga ter uma sociedade mais justa. Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, Valente. Vamos ouvir agora as palavras do senhor Demi Getschel, presidente do Unique BR. Bom dia a todos. Agradeço o convite do Mário e do pessoal do Campus Part a estar fazendo parte dessa mesa. A gente conhece o trabalho insano que eles têm para montar esse evento e está muito ansioso para ver a quinta edição rodando. A nossa participação nesse evento é mais na área de, digamos, de algumas linhas que são de interesse da internet como um todo. Por exemplo, a semana do IPv6, é importantíssimo que a gente use esse evento porque encontra-se lá essa quantidade de pessoas extremamente ativa, extremamente ligada aos conceitos da internet desde o começo e, portanto, esse é o melhor lugar para você plantar as sementes que precisam se desenvolver depois e rapidamente nas alterações que a rede tem. Então, uma das linhas importantes dessa versão do evento vai ser a semana do IPv6, como muito bem falou também o Valente, as empresas já estão envolvidas em ter infraestrutura e poder fornecer isso para empresas e futuramente para as pessoas também e é uma realidade da qual não escaparemos, precisaremos encará-la de frente. Uma outra linha bastante interessante que a gente acha que também vai ser bem acompanhada no evento é essa história de as diversas camadas de segurança de rede. A gente tem um evento sobre segurança, internet segura, isso não quer dizer simplesmente proteção à criança ou proteção a transações ou proteção à navegação, mas é um conjunto de atividades que precisam ser sempre levadas em conta. A internet sempre trata todo mundo como adulto, então na internet você quando entra, na internet você tem que se comportar com responsabilidade porque você tem na sua mão o que vai acontecer, não há uma forma de monitorar ou de manietar o que o sujeito faz, ele faz o que ele quer fazer e tem que ser, digamos, adulto no seu comportamento. Na linha do que o Mário comentou, também da área mais de tecnologia, a internet tem uma característica muito interessante em que os agrupamentos humanos não tem como fator comum a idade, o pessoal jovem se agrupa ou a linguagem, os brasileiros se agrupam ou o pessoal que é mais de uma área de interesse ou outra. O que junta o pessoal é o tema em si. Então, no tema de tecnologia, por exemplo, virá o John Clancy, que foi pesquisador principal do MIT por 30 anos. O MIT, como bem falou o Valente, é uma espécie de meca para os engenheiros. E ele é autor de uns 40 RFCs. O que são os RFCs? Os RFCs são as propostas de comentário para eventuais novos padrões ou novas boas normas ou novas formas de se comunicar na rede. A rede é bastante aberta, totalmente aberta nesse sentido, em que até um novo padrão, ele não é assim, temos aqui um padrão. Na verdade, nós temos aqui um pedido para que vocês comentem um texto para ver se esse texto tem algo que tem substância suficiente para um dia virar a ser um novo padrão ou uma nova boa forma de conduta e tudo mais. essa forma da internet que é nova, que nesses 30 anos, 40 anos que ela existe, é nova em relação à geração de padrões tecnológicos mundiais, porque os padrões são feitos realmente de baixo para cima, a partir da participação de todos os interessados em discutir aquilo. Três vezes por ano tem uma reunião chamada IETF, que é o Internet Engineering Task Force, onde não tem membresia, quer dizer, quem chegar entra e fala por si, ele não representa a companhia, ele não representa um grupo, ele vem e levanta e fala o que acha e esse pessoal se agrupa para discutir determinados padrões. Então, esse tipo de atividade tem que ser passada a esse pessoal jovem, porque, certamente, eles estão naturalmente já ajustados a ela e já são fãs sem saber que existem ou sabendo que existem. Então, acho que a função do Campus Parto é cortar caminhos e acelerar esse contato entre as ideias que a gente sabe que prosperarão e as cabeças que certamente estão ansiosas por essas ideias. então, tivemos nas versões anteriores o Steve Crocker, que é autor do RFC nº 1, tivemos o Steve Wozniak, que era o parceiro do Steve Jobs no desenvolvimento da Apple e esse ano teremos, então, novas pessoas fundamentais na área. Então, a única coisa que eu posso dizer é que eu estou, digamos, muito ansioso para que comece a nova versão. A gente acha que esse é um evento muito importante porque é exatamente essa juventude ativa que vai moldar a rede daqui para frente e a gente espera que uma rede que nasceu fechada na área acadêmica, mas fechada em torno de pessoas de mentes abertas, foi montada com uma abertura de pensamento desde o começo, a gente espera que ela se autodefenda com esse contingente de jovens que estará presente na feira. Obrigado. Muito obrigado, Getcho. Pedimos a gentileza de retornar a palavra ao Mário. Prefeito, valente, secretário, Juarez, só queria apresentá-los aos nossos fundadores, o Paco e a Belinda. Eles estão acompanhando pelo campus, aí eles vão dar uma olhadinha para acreditar que estamos aqui mesmo. eles não puderam estar aqui, pediram desculpas porque estão em Berlim para organizar o campus Berlim e nós não conseguimos conectá-los aqui, senão eles dariam uma palavrinha, mas dê um abaninho para a turma aqui, então, que a gente sabe que vocês estão... Aí, beleza. Segue, então, o roteiro. Retornamos ao roteiro. Obrigado, Mário. Vamos ouvir agora as palavras do senhor Juarez Ortea, vice-presidente do HP Brasil. Bom dia a todos. Importantíssimo ver um evento desse porte o que está se tornando. Campus Party é uma das demonstrações, talvez a mais importante, daquilo que a gente já falava há muito tempo, de que a internet ia conectar as pessoas, ia conectar os negócios, e ia ser um acelerador, um catalisador do desenvolvimento humano e econômico e da nossa cultura. Então, com muita honra que a HP, que já é parceira do Campus Party há mais tempo, vem, com mais força ainda, fazendo investimentos importantes, no sentido de viabilizar a infraestrutura que vai dar toda essa conectividade conectividade que o Valente estava falando. Quer dizer, toda a capacidade de conexão, todo o core da rede, todos os switches de conectividade, com fio ou sem fio, são tecnologia HP, numa velocidade, numa capacidade extraordinária e crescente, com gestão, com todos os aspectos de segurança, o que cada vez mais é fundamental. A linha de redes da HP é uma linha que vem ganhando o mercado de uma forma bem interessante, viabilizando tecnologia, que a gente chama de tecnologia convergente, porque a linha de rede se soma à capacidade de servidores, storage e gerenciamento com serviços da HP. Nosso papel nesse Campus Party é de um parceiro tecnológico, assim como tem sido nos outros, mas, cada vez mais, o que é, se por um lado, e aí se falou bastante aqui, que a internet é o que conecta, é o que viabiliza, também a tecnologia é o calcanhar de Aquiles, se não for robusta, performática ou o suficiente. O Mário estava falando que nos últimos anos, que nunca se teve nenhum evento de interrupção, cada vez mais vai ser necessário mais robustez, mais gerenciamento e mais segurança. E nós acreditamos que essa tecnologia possa ser HP. obviamente que a ideia de ser uma empresa de tecnologia que patrocina ou que participa ou que doa equipamentos para isso, é o papel de todas as empresas. Eu acho que, mais uma vez, citando o Valente, o papel que a Telefônica faz, junto com os outros operadores, de gerar, criar conectividade, é o papel, também, dos fabricantes de tecnologia que precisam dar visibilidade aos produtos que têm, às capacidades que têm. Hoje, para que os data centers viabilizem a operação das grandes empresas e para que haja gerenciamento e acesso e capacidade e conectividade, seja das pequenas empresas ou das casas ou dos locais de acesso público, é necessário ter uma camada importantíssima ou camadas importantíssimas de tecnologia. E nós estamos, como uma das empresas responsáveis por isso, com muita com muita com muita dedicação e, mais importante, é uma das ações que a gente tem feito. Acreditamos que, assim como o mercado de tecnologia no Brasil é um mercado consolidado e com possibilidade de crescimento para os próximos anos, a tecnologia no Brasil deve ser um dos grandes catalisadores da capacidade de inclusão, seja geográfica, tirando a distância, seja social, das mais diversas, das mais diversas capacidades que tem nesse país. Agora, principalmente, porque vai trazer desenvolvimento humano, vai trazer desenvolvimento econômico e participar do Campus Party faz parte do desejo que nós temos de ver esse país cada vez melhor. Obrigado. Obrigado, Serté. E prosseguimos com a palavra do senhor Luiz Barreto, presidente do SEBRAE Nacional. Bom dia a todas e a todos. É um prazer imenso estar aqui. Cumprimento o prefeito Gilberto Kassab, o presidente Valente, a HP, ao Mário, pelo esforço enorme de organizar esse evento. É um evento, como foi dito aqui, um evento vitorioso, é o quinto ano consolidado no Brasil e no mundo. E, para nós, o SEBRAE tem um motivo especial. Nós estamos fazendo 40 anos esse ano, portanto, uma instituição... Não é fácil fazer 40 anos na realidade brasileira, portanto, a gente está comemorando esses 40 anos com muita força. E uma das questões mais importantes para nós nesse ano, que é muito especial para nós, é a aproximação com este público que vocês trabalham, Maru. Quer dizer, o público jovem. Eu estava vendo a pesquisa, 85% dos participantes do Campus Party têm até 30 anos, portanto, a maioria, eles, esmagadoras, são jovens, espalhados pelo Brasil todo, os campuseiros são uma experiência muito interessante, é o Brasil do futuro, é o Brasil da inovação, da tecnologia, de tudo o que significa para nós, e eu acho que a gente pode fazer uma boa associação. Nós temos aí um trabalho forte com as empresas de maneira mais, das empresas tradicionais, queremos nos aproximar das startups, deste público, que, para nós, também é um público desconhecido, por isso, nós vamos fazer, estamos fazendo uma grande pesquisa no pré e durante a Campus Party para entender exatamente o que eles pensam, quais são as principais dificuldades, e aí associar o que eu acho mais importante, que é associar a imensa criatividade, a inovação, a tecnologia, tudo o que significa o mundo digital, com noções de empreendedorismo, nós vamos ter um stand, e a gente tem o orgulho aqui de ser o patrocinador sênior deste espaço de empreendedorismo no Campus Party, acho que a gente tem todas as condições de trazer noções de gestão empresarial, finanças, a modelagem dos negócios, a formalização, o auxílio ao desenvolvimento de uma boa ideia, nem sempre uma boa ideia vira um bom negócio, então, nós temos aí esta aproximação, este esforço, que eu acho que é um esforço com humildade do Sebrae, entender esse público, entender aí os principais objetivos, as dificuldades que eles lidam no seu dia a dia e fazer uma política de médio e longo prazo, no sentido de ter um acompanhamento. A gente não quer só participar no momento da feira, mas participar ativamente, abrindo um espaço na nossa instituição para o acompanhamento desses procedimentos, na modelagem dos seus negócios, as noções de gestão empresarial, a formalização. Nós estávamos brincando aqui antes, viu, prefeito, antes aqui, as dificuldades aí em relação às questões tributárias, de como formalizar a empresa, como modelar os negócios. Certamente, esse é um tema que muitas vezes toma um tempo enorme e a gente sabe que o grosso desses meninos vão se tornar micro e pequenos empresários, portanto, eles têm que estar junto com a gente para a gente poder fazê-los crescer. Vamos ter aí um stand interativo importante, vão ter oficinas, debates, vão ter um reality show ao vivo, quer dizer, ao todo o tempo, para que vocês entendam como é o nascedor de uma empresa, as dificuldades que elas vivenciam, com os tutores ali, uma incubadora ao vivo ali durante a nossa permanência na feira. Vamos fazer também um games, vamos trabalhar também aproximando a linguagem dos participantes do Campos Parts e da linguagem tradicional que o Sebrae tem trabalhado. Portanto, nós estamos muito felizes de estar aqui, viu, Mário? De ter reforçado, o ano passado a gente teve uma primeira participação, e esse aprendemos um pouco no ano passado e esse ano a gente veio com mais força e está muito feliz de estar aqui se aproximando dessa garotada, dessa juventude e trabalhando com o que de fato é o século XXI. Quer dizer, o Sebrae quer se aproximar, quer se renovar aos 40 anos e se aproximar aí do mundo digital e do mundo do século XXI. Portanto, parabéns a todos, aos parceiros, às empresas que reconhecem a importância do desenvolvimento do país, num momento especial do Brasil também. Acho que a gente está também muito feliz de estar participando desse momento do Brasil, importante aí, de se consolidando como um grande país. E o tema da inovação é vital para que as empresas se tornem mais competitivas e tenham uma sobrevida, uma sobrevivência longa. Muito obrigado. Obrigado, Barreto. Vamos agora ouvir as palavras do prefeito Gilberto Kassab. Mais uma vez, bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentá-los fazendo uma saudação muito especial ao Valente, ao Mário, ao Barreto, ao Demi, ao Juarez, ao Hebrezec, e dizer que para todos nós é uma alegria muito grande estar aqui nesse momento dando o pontapé inicial no Campus Party na sua quinta edição. Eu sempre registro, mais uma vez, eu quero registrar que esse é um evento que tem pai, tem mãe, tem avô, tem avó, tem tio, tem tia e eles se chamam Valente. Ele é o grande responsável, eu sou testemunha do seu trabalho, da sua determinação em trazer o Campus Party para o Brasil e para nós, Valente, foi uma belíssima oportunidade de estabelecer uma parceria com um evento que tem a cara de São Paulo. Eu quero, portanto, te cumprimentar porque eu diria que em especial nessa quinta edição definitivamente é o sonho que virou realidade. E eu cito dois aspectos. O primeiro é essa coletiva. Ela, na quinta edição, é diferenciada. E é normal, é um processo de aperfeiçoamento que vive qualquer ser humano ou vive qualquer empreendimento. Pela primeira vez, é uma coletiva muito focada, muito didática, muito correta em termos de se apresentar como evento, apresentando os parceiros, apresentando as suas ideias básicas, mostrando o que é o evento. Então, esse é o primeiro diferencial da Campus Party na quinta edição. O segundo diferencial é o local, o EMB. Já, naquela primeira edição, tanto eu quanto o Valente, nós nos esforçamos bastante para que já fosse lá pelo menos examinada a possibilidade do EMB. Não foi possível, levamos para o Ibirapuera, felizmente constatamos que estávamos certos, que o Ibirapuera não era adequado por ter um tamanho aquém do necessário, fomos para o imigrantes e agora chegamos naquele local que nós tínhamos certeza que ia chegar, que é o EMB. E nós temos certeza agora, Barreto, que chegou no EMB e para ficar no EMB. Vai se tornar, no calendário da cidade, definitivamente um dos grandes eventos da cidade. Passa, em breve, a fazer parte do calendário oficial da cidade de São Paulo. Vocês podem ter certeza absoluta. Por quê? Porque a oportunidade que a cidade de São Paulo tem, em primeiro lugar, se apresentar para a renovação, para a modernidade, para a tecnologia, para a internet, e o inverso também. Os milhões de jovens, de empreendedores, de profissionais, também, de buscar informações, modernidade, tecnologia, renovação. Quero registrar a chegada também do nosso outro secretário que cuida do evento, o secretário Simval. São dois secretários, o secretário Web Rezec e o secretário Simval, que são os responsáveis por essa apresentação minha e os responsáveis pelas ações em conjunto com os organizadores. Quero cumprimentá-los. Então, as minhas, o secretário Júlio Simeghini, queria convidá-lo aqui para fazer parte da mesa que representa o governo do Estado nessa parceria, fazendo aqui, às vezes, de mestre de cerimônia. E, portanto, posso dizer a vocês que nós vamos ter a oportunidade nessa quinta edição de mostrar a todos os grandes eventos que acontecem no mundo que São Paulo se prepara para cada vez ocupar um espaço maior, mais adequado em termos de referência. Nós queremos que o Brasil, em especial a cidade de São Paulo, seja referência em termos de pujança, em termos de visibilidade, em termos de conhecimento que acontecerão na quinta edição e daqui para frente nas outras edições. Então, eu estou aqui para cumprimentá-los, aqui para agradecer em nome da cidade de São Paulo a honra que temos, mais uma vez, de ser escolhido para o Campus Parte e também, evidentemente, para manifestar o nosso sentimento de gratidão, de reconhecimento a todos aqueles que se envolvem nesse projeto e que oferecem para a humanidade o que há de mais expressivo no mundo em termos de velocidade, de transformação, de modernidade. Obrigado a todos, parabéns, mas, em especial, parabéns a você, Valente. Você é empreendedor, você é vitorioso, você realmente tem, merecidamente, que receber de todos nós os cumprimentos e os agradecimentos por nos convidar, não apenas aqueles que estão aqui nessa mesa, mas todos aqueles que se envolvem nesse projeto que nos tornamos parceiros de algo que realmente passou a ser muito importante para toda a humanidade. Obrigado a todos, parabéns, bom dia e bom evento. Obrigado, prefeito. Vou convidar o secretário Júlio Semeghini para dar uma palavrinha aqui. Bem, desculpe, mas é que hoje é um dia de conselho superimportante, eu tinha que estar lá de desenvolvimento, mas eu não poderia deixar de estar nessa festa. Quero dizer da alegria de estar vendo tanta gente aqui que trabalha para que o Brasil seja um país realmente que tenha acesso a essas tecnologias da informação, para que o Brasil possa ocupar o espaço que tem no mundo nessa oportunidade, mas, acima de tudo, no conhecimento dessa nova economia e na oportunidade de acesso a toda essa tecnologia. Quero vir aqui até para fazer um testemunho e agradecer ao Mário Tessa, que é onde ele ficou, até ceder o lugar, obrigado, mas em toda a sua equipe. É uma luta grande que o Campus Part vem fazendo no mundo todo, se revolucionando, instalando de maneira forte esse ambiente cooperativo, mostrando a força do trabalho em grupo, de toda essa inteligência conectada através de uma grande rede de computador, mas, muito mais, uma plataforma aberta de maneira conectada e um ajudando, colaborando o outro. O governo de São Paulo está muito feliz e quer agradecer ao Mário, principalmente, também, à Telefônica, mas, acima de tudo, ao prefeito Kassab, que o prefeito Kassab fez um esforço muito grande para que pudéssemos ter em São Paulo o quinto Campus Part que teremos agora. Foi uma luta grande e, num momento importante que vive o Campus Part, se consolidando no Brasil, em alguns países como a Espanha, mas, expandindo a sua marca para as Américas. E é num momento desse em que São Paulo vai poder ter oportunidade de receber 7 mil campuseiros, mais ou menos, que está estimado. O governo de São Paulo se prepara para fazer uma grande parceria. Nós, de maneira tímida, mas, num esforço muito grande, estamos colocando os nossos projetos ligados ao atendimento ao cidadão, como é o Poupa Tempo na segunda geração que queremos fazer. O nosso grande projeto de inclusão digital, que é o Acesso a São Paulo. temos mais de 5 mil computadores, mais importante que isso, mais de mil monitores, alguns milhões de pessoas conectados e, também, a forma como o governo conversa com o cidadão e atende o cidadão nas redes sociais. Nós vamos aproveitar esse momento, junto com o Campus Part, com o Campus Lab, na verdade, que são mais de 50 mil distribuídos pelo mundo, na verdade, que temos. Só no Brasil, 60 e poucos mil, na verdade. então, o número é muito maior do que a gente está imaginando, mas nós queremos aproveitar essa experiência para inovar, para tentar construirmos, na verdade, uma forma, um grande portal, multiplataforma, que converse de maneira moderna, integrada, utilizando a força que essa rede toda social tem tido para poder fazer. Nesse ambiente, o governador Geraldo Alckmin manda um abraço a todos vocês, quer estar com vocês no Campus Part, mas, acima de tudo, do orgulho de como o Brasil tem percebido a importância desse ambiente cooperativo. Parabéns ao Kassab que fez com que isso acontecesse aqui em São Paulo, ao quinto Campos Part que teremos. Parabéns ao Valente, a todos que estão aqui na mesa que têm nos ajudado, na verdade, a fazer esse grande evento em São Paulo. E parabéns aos 7 mil campuseiros que estarão aqui conosco nesse período. Eu espero poder estar lá aproveitando e fazendo com que São Paulo se conecte e aproveite desse momento maravilhoso. Boa sorte a vocês, uma grande Campus Part, Mar. Muito obrigado, Sr. Júlio Semeghini, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. Abrimos agora a sessão de perguntas para nossos anfitriões, autoridades e convidados. auxiliar em todas as perguntas e pedimos a gentileza de usar o microfone para que todos... André, do site Outro Download. Com licença, desculpe, só para interrompermos para avisar que, infelizmente, o prefeito tem um novo compromisso e ele vai precisar deixar essa reunião. Muito obrigado, Sr. Prefeito. Obrigado. 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 Obrigado.